E olha só, hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a gripe. Se você faz parte dos grupos prioritários, tem que correr para poder se imunizar. O repórter Rubens Nakato está lá em Prudente e ao vivo conversa com a gente. Nakato, como é que foi aí a adesão? Como é que estão os números da campanha de vacinação nesse último dia? Bom dia para você. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, aqui em Presidente Prudente, do total do público prioritário, 89,5% já foi imunizado. O que levou essa estatística para cima foi o grupo dos idosos, mas ainda tem grupo aí que está preocupando, viu? É o que a gente vai saber agora com a Elaine Bertacco, diretora da Vigilância Epidemiológica. Elaine, quais são esses grupos? Como é que está essa realidade aqui em Presidente Prudente? Bom dia. Boa tarde. O grupo das crianças e das gestantes ainda estão bem abaixo do preconizado pelo Ministério. Então, nós temos crianças com 69% e a gestante 67%. O que nós precisamos neste momento? Que os pais, os responsáveis por essas crianças, tragam uma unidade de vacina para que elas recebam a imunização. Há possibilidade, Elaine, a campanha de vacinação termina hoje? As pessoas têm que ter essa consciência de vir, mas há possibilidade ainda de prorrogação? Bom, para não haver controvérsias, nós estamos aguardando ainda o pronunciamento da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Então, mas mesmo assim, na segunda-feira, nós faremos ainda uma avaliação como está a situação do município, se nós temos doses ainda para abrir para a população. Então, há essa possibilidade também de abrir para a população em geral a vacina? É isso que nós estaremos fazendo juntamente com a Secretaria de Saúde logo na segunda-feira pela manhã. Elaine, vamos reforçar uma questão. A vacina da gripe é segura, né? Bom, é uma vacina segura. Ela é uma vacina composta por três vírus, né? A influenza A, que é o H1N1, que nós tivemos o ano passado, nós tivemos oito óbitos, né? H3N2, que este ano nós tivemos também dois casos e a influenza B. Então, se você for imunizado, você vai aí ficar imune, né? Às outras doenças, outros agravos da gripe. Tá certo, Elaine. Muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Olha só, Casa Grande, as pessoas que ainda não tomaram, fica o recado aí, as unidades de saúde aqui em Presidente Prudente, as 26 unidades de saúde atendem hoje até às 5 da tarde. Então, pra você que faz parte aí desses grupos prioritários, corre tomar a vacina. Casa Grande. Exatamente, Nakato. Obrigado pelas orientações. Lembrando que até às 5 da tarde também em outras cidades aqui da nossa região.